Companheiras e companheiros desta importante jornada, eu vos saúdo, o Partido Comunista do Brasil expressa seu mais firme repúdio ao bloqueio que o imperialismo estadunidense promove contra a República de Cuba há mais de seis décadas. Esse bloqueio é criminoso, sob qualquer ponto de vista, inclusive o que concerne aos preceitos do direito internacional que todos os países, aqueles que fazem parte das organizações das Nações Unidas, deveriam respeitar e seguir. Não é por acaso que Ana Pazano, a Assembleia Geral das Nações Unidas, aprova resoluções condenando o bloqueio, resoluções que são apoiadas pela esmagadora maioria dos países, incluindo até fiéis aliados dos Estados Unidos. No entanto, mesmo assim, reconhecem a afronta que tal bloqueio representa o convívio civilizado e pacífico entre as Nações. Em 2016, até os Estados Unidos se abstiveram de votar contra a resolução que condenava o bloqueio. No entanto, nesse mesmo ano, com a vitória da extrema-direita nas eleições presidenciais naquele país, na vitória de Trump, o bloqueio que nunca deixou de existir foi ficando mais cruel. Por isso, quero aproveitar este momento dessas jornadas, a oportunidade para rechaçar também e principalmente a provocação do moribundo governo Donald Trump, que em seus extertores incluiu Cuba numa infame lista de países promotores do terrorismo. Camaradas, terrorismo faz quem passa por cima das leis internacionais para promover bloqueios, sanções, assassinatos internacionais e ameaças de guerra. Cuba, ao contrário, comove o mundo com sua constante mostra de solidariedade com os povos, mesmo em meio às grandes dificuldades. E mais uma vez demonstrou isso com esse esforço formidável para enfrentar a pandemia da Covid-19, não só em seu país, mas em solidariedade a outros povos. Então, exigimos o fim do bloqueio de forma urgente. Viva Cuba, abaixa o bloqueio e viva essa grande jornada que vocês promovem. Um grande abraço a todos e todas. E aí Legenda Adriana Zanotto